Pagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Oi gente, bom dia, beijo no coração de vocês e levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, tá bom? Bom dia Lu, bom dia Cris, bom dia ouvintes, bom dia Pedro, bom dia meu povo querido, tá aqui o programa Linguagem do Corpo com vocês e sempre está também no canal Cristina Cairo Oficial. E hoje é 25, hoje é dia 25 de outubro, eu não coloquei aqui, dia 25 de outubro de 2023, tá? Então aí eu vou continuar sem enrolar, senão não dá tempo, né? Não dá tempo. Ah, tem que mostrar os livros, é verdade. Continuando a sequência que eu estava apresentando sobre os livros, hoje mais dois. Isso. Cabe com a Obesidade, né? Que você vai achar o áudio deste livro à disposição no site que depois eu vou falar para vocês. Isso. Tá bom? Que faz parte, ele é complemento do tratamento para emagrecer. E o poder dos gatos na cura das doenças, que tem todo um trabalho magnífico e no final tem uma parte que é da xamanismo, né? Sobre insetos. Mas vocês vão olhar, tá bom? Tudo que é inseto, o que significa na tua vida. E fica faltando um que para a próxima semana. Beleza. Então vamos lá, gente. Deixa eu conversar aqui. Deixa eu ver. Tem uma, duas, três, quatro. Tomara que dê tempo. Vamos lá. A querida Ana Paula, nossa irmãzinha que fica ouvindo sempre o programa, ela falou assim. É uma parte relato e uma parte pergunta. Então ela fala assim, que após ela ter feito a oração do perdão, que eu vivo pedindo para todo mundo, que são 90 dias e tal, ela melhorou a vida dela, né? Felicidade com a família, nova carreira, ela fez até o mapa. Ela tem 33 anos, professora de educação física, ariana, e tem ascendente em gêmeos. Ela me deu detalhes bacanas que é para eu poder analisar. Isso. Em 2021, ela saiu da academia que ela trabalhava e foi para uma escola pública. Olha só. Tem realizado sonhos, mas desde 2022, a pele do tronco dela, o colo, os braços, o pescoço e o rosto ficaram flácidos. Presta atenção. Ela sente como se algo estivesse sugando o corpo dela. Até os bicos da mama ficaram bonitinhas. Tomaram até forma. A barriguinha dela está durinha. Tanquinho. Um tanquinho. Está bonitinha, né? Mas ela fala, será que eu me equivoquei quanto aos meus dons? Nossa, Ana Paula, sua pergunta é bem legal, porque você disse que fez a oração do perdão, que mudou, né? Saiu da academia, foi para a escola, que está se realizando, está feliz com a família. Olha, mas o que parece aqui é que você está acomodada em algum setor. Meio que, como você está se realizando agora, eu acho que na academia você tinha que... Eu acho que você era mais proativa ou lutava por alguma coisa. No momento em que você não precisou lutar tanto, você começou a ficar flácida de cima, de baixo para cima. Então, o que é a flacidez? É a falta do colágeno. E o que é o colágeno pela linguagem do corpo? É a conexão da criança interna, tá? Talvez você tenha ficado mais responsável por ser uma escola pública. E a academia, a academia é aquela coisa dos adultos. Ficava mais livre, né? Mais livre, adulto. E a escola, eu acho que tornou você aquela mulher ariana mesmo, para cuidar bem, a responsabilidade. Isso daí você pode ter perdido um pouco da sua criança interna. Como o teu ascendente é gêmeos, você adora mudanças. Mas tendo ascendente em gêmeos, ou até quando uma pessoa é de gêmeos, precisa ter dois empregos. É isso que está te faltando. Dois empregos. Como assim, Cris? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho tempo, eu tenho a família. A família é importante. Mas o geminiano, a geminiano, quem tem ascendente ou lua em gêmeos, tem que ter duas coisas diferentes uma da outra. Se você trabalhasse um pouco, uma aula ou outra em academia, e continua na escola, você pode ser freelancer numa academia. Vai trazer para você essa coisa da soltura. E você, eu acredito que esteja, não é que você não está usando os seus dons. Eu acredito que você deixou de ser uma criança dona de você, uma ariana. E como você está feliz com a família, pode ser que esteja meio que deixando a chuteira meia paradinha. Porque eu conheço, eu já trabalhei em escola. A gente fica até mais sério, brinca com as crianças e tal. Mas é diferente de trabalhar numa academia. Está te faltando aquela força ariana. Vamos, gente! E pá! Tem alguma coisa aqui que te deixou mais velha. Que te deixou mais responsável. Claro que a gente tem que ser responsável. Mas está faltando você brincar mais. Paz é uma coisa. Harmonia, ótimo. Mas eu acho que você, meio... Não sei se você vai estar me entendendo, porque a ariana, escuta só o que quer. Pois é. Ana, eu vou dar a sua cara. Aí amanhã ela faz o mesmo do jeito dela de sempre. Aí amanhã ela vai estar fazendo do jeito dela. Então, só dá uma refletida no que eu estou te falando. O que você mudou do seu temperamento saindo de uma academia e indo para a escola pública? O que foi que você deixou de fazer porque melhorou tanto que você não está ralando, lutando do jeito que você lutava por dentro? Tem alguma coisa que você mudou e que você se tornou uma pessoa mais madura? A gente tem que ser maduro, responsável. Mas, acima de tudo, tem que ser criança. Eu acredito que você esqueceu de ser criança. Mesmo que você diga para mim, imagina, Cris, eu dou risada o dia todo. Então, só reflete. O que é que você mudou do teu temperamento de academia para a escola? Você pode até responder depois nos comentários e ver por que você ficou flácida. Porque a flacidez, ela representa não lutar mais avante, não ter que ralar de uma maneira dura, firme, corajosa. Eu acho que agora está tudo muito bom, né? Eu acho que as coisas mudam quando está tudo muito bom. Dá uma refletida aí. Não que tem que ficar ruim, não. Mas algo mudou. Se você quer, você vê que a barriguinha está durinha. Tem alguma coisa que mudou no seu trabalho, porque você falou de braços. Você falou de colo. Que é onde você tem a sua transmissão do amor. Será que você não está ficando um pouco irritada com algumas pessoas nessa escola? Será que ela não está tirando um pouco tua paz e você tendo que ser extremamente responsável? Porque escola cobra muito mais do que academia. Ah, com certeza. Porque é difícil. É muito mais seriedade. Pensa nisso. É que eu tenho que resumir. Tá bom? Não dá tempo. É, senão não dá tempo. Boa sorte, irmã. Vamos lá. Uma irmãzinha, ela não deixou o nome, estava um símbolo lá, eu não sei. Ela diz que tem um filho de três anos que teve febre alta o dia inteiro. Olha só. A cada quatro horas voltava a febre. Uma febre bem alta, né? Quando descobriram que o que a criança queria, levaram essa criança no passeio. E a febre desapareceu. Então, vamos lá. Claro que as crianças têm personalidade própria. Claro. Elas sofrem quando não têm alguma coisa. Mas nessa idade de três anos, ela está conectada totalmente por ressonância do inconsciente com a mãe. Tá? Então, veja. O que é febre pela linguagem do corpo? É muita raiva. A criança sentiu raiva sozinha? Ela gerou essa raiva dentro dela porque ninguém estava entendendo o que ela queria? E aqui você diz que ela queria. Então, ela conversa, tá? Porque tem uma criança que ela não fala muito. Ok. Então, veja. Esta raiva que o seu filhinho estava dentro e que trazia febre era a sua. O que é que estava te limitando? De repente, quando levaram a criança para passear, você também passeou e relaxou. Ou porque levaram a criança e você pôde relaxar. Ou porque você foi junto e também passeou e se acalmou. E daí a criança também desapareceu a febre dela. Não tem como tirar essa associação filhos com mães. Não tem jeito. Então, quando uma criança está ruim, está doente, está se machucando, vamos tratar a mamãe com amor. Fazer com que a mamãe reflita o que é que ela está fazendo com ela mesma dentro dela. Se cobrando ou está sobrecarregada. Imagina, uma criança de até 3 anos de idade, são os momentos mais difíceis para os pais. Até 3 anos de idade. É muito difícil, né? Tem toda aquela parte que a criança não para. Quando é bebê, os pais não podem dormir. Então, tem um acúmulo de canseira. E quando a criança chega aos 3 anos de idade, papai e mamãe às vezes estão exaustos. Por mais amor que tenha. Então, esta febre não era do seu filho. Essa febre estava dentro de você. Não como febre, mas como raiva do cansaço. Raiva de não conseguir entender. E no momento que descobriram, você falou, descobriram o que a criança queria e levaram ela a passear. Quem levou, né? Quem levou para passear. Ela não falou, né? Exatamente, não tem problema. É como a gente falou. Ou a criança foi passear e você descansou. Ou você ficou feliz por ela, por ter descoberto. Ou foi junto e também passeou. E a febre desapareceu, tá? Sempre se reveja. Criança até 7 anos e meio. Tudo a mamãe... Ó, vamos entender que eu não uso a palavra culpa nunca. Culpa não tem nada a ver para o ser humano inventar esse negócio. Responsabilidade é uma coisa diferente de culpa. Só que quando uma mamãe e papai não tem esse conhecimento da linguagem do corpo ou da psicanálise, não pode ser culpado, tá? Culpa, eu não falo para nunca, porque existem as leis do universo. O que precisa ser compreendido, já que você está ouvindo o programa, então você tem que entender que agora você precisa ser uma mulher que busca algo para você. Para você ter forças com seus prazeres pessoais, com seu descanso, sua yoga, sua meditação, sei lá, alguma coisa, uma música, alguma coisa que você goste, para se recompor, para continuar a educação. Então, é uma arte educar. E tem gente que não tem nem paciência mais com os filhos e deixa na mão dos professores. Professores, eu já falei, eles não são os pais dos seus filhos. Eles têm que educar, na verdade, eles têm que ensinar coisas e têm que ficar tomando conta da educação que trouxe de casa. Então, está na hora, sim, de você relaxar e fazer com que a sua criança não tenha mais febre, tendo você uma paz de espírito, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, nós temos aqui a Mônica. Isso. Ela falou assim, Cris, fala um pouquinho sobre o mutismo, né, que ela não encontrou nos meus livros. Para entender os livros, a pessoa tem que fazer uma associação. Inclusive, no meu livro, Linguagem do Corpo, volume 1, eu falo assim, como ler este livro? Então, eu falo, faça uma associação, por exemplo, se uma pessoa está com dor de dente, ela tem que pegar, leia o que significa aquela doença e depois leia o que significa o dente e faz a junção. No caso do mutismo, que é uma anormalidade, uma disfunção psicológica que atinge mais ou menos crianças de 2 a 5 anos e que é mais em meninas que acontece. É uma dificuldade, é assim, é um mal-estar que a criança tem, ela não consegue conversar com as pessoas. Não é que ela é muda, ela não consegue conversar com as outras pessoas. E é, acontece outras coisas também, mas é mais isso. Então, vamos fazer uma junção? Eu sempre falo que quando o papai é ausente, de alguma maneira, as crianças têm dificuldade na comunicação. Então, seja a doença que for, porque papai representa a energia yang, que é da expansão, do crescimento, da expressão. Então, qualquer dificuldade de expressar, de se comunicar, seja até com dislexia, língua presa, seja o que for, é papai ausente. Papai pode estar lá de corpo, mas às vezes ele é ausente na forma de compreender a criança ou a própria esposa. Ou ele é alcoólatra, ou ele é bonzinho demais, ou ele viaja muito, ou ele morreu cedo, autoritário. Tem várias formas de um papai ser ausente. E a gente logo percebe, sendo que a criança de 2, a criança tem 3 anos? Não, a criança, não, não, é uma pequenininha. É de 2 a 5 anos. Ela não falou a idade da criança, porque ela só queria saber o que era o mutismo. Então, veja, essa fase está dentro da frequência da mamãe. Então, vamos fazer a junção? Papai é ausente. Mamãe está feliz? Não. Então, a criança está captando alguma coisa que mamãe tem de mágoa do pai da criança. Não sei onde está o pai da criança nesse momento. E não pode ser atacado também. Por quê? Semelhante atrai semelhante pelas leis do universo. Então, quando o mutismo surge, que é apenas uma desordem psicológica, não é uma patologia. Quando traz uma figura paterna para perto, que pode ser o vovô, pode ser um irmão, pode ser um cunhado, que começa a fazer o papel de cuidar da mamãe também, ajudar a criança nos estudos, participar em passeios, né? Ou se o papai resolver fazer uma terapia e se aproximar, a criança simplesmente se cura completamente e não tem mais aquela coisa da timidez, que é uma falsa timidez. É um bloqueio que a pessoa tem, que a criança tem, por não ter o impulso energético do yang, que o yang é um movimento, é a expansão. E como tem o yin e o yang, mamãe yin, no taoísmo, e papai yang. Quando falta o yang ou falta o yin, a criança entra em desajustes. Porque o yin e o yang, quando giram, aquele desenho do tao, surgem coisas. Filhos, trabalho, animais domésticos, até as finanças e tudo. E tudo que não vai bem, é porque há uma desarmonia entre o yin e o yang. Então a gente já percebe aqui, mamãe, que é a Mônica, que você precisa se harmonizar em primeiro lugar com o seu papai. Por quê? Porque papai é o primeiro amor, eu sempre vou falar isso, porque tem gente que não escutou os outros programas. Papai representa o primeiro amor de uma menina, certo? Que depois ela vai indo para a individuação e tal, e vai transferindo para a rua até achar um namorado ou um marido, né? Que vai lembrar algo bom ou ruim do papai. Exatamente. Porque o cérebro só sabe lidar com o que é familiar. Isso é psicanálise, tá? Então o que está acontecendo aqui? Você fazendo a oração do perdão, um dia para o papai, um dia para a mamãe, seus, biológicos, mesmo que você não os conheça, e anotando no calendário 90 dias, não pode passar, e não pode ser menos de 90 dias, intercalado, um dia para o papai e um dia para a mamãe. Sempre eu vou falar dessa oração que está no meu site e está no final dos meus livros, de muitos livros também. Bem, o que vai acontecer? Você vai começar a se harmonizar com o seu yang, e a criança vai se curar completamente. Esse mutismo, que é um nome técnico, vai desaparecer, ela vai começar a ficar solta, alegre, não vai ter mais a falsa timidez, o medo, a insegurança, o complexo de inferioridade gerado no inconsciente da criança, ok? Por mais que você queira fazer o papel do papai, não funciona, porque mamãe tem que ser mamãe, papai tem que ser papai dentro do tratamento. Claro que a mulher é guerreira, o homem também pode fazer as coisas que uma mulher faz, mas o sentido da mãe e o sentido do pai é uma junção dessas polaridades, e daí está que você está em desarmonia com o pai da criança. E é claro que você, se não estiverem com resistência, você vai entender que veio do teu pai e da tua mãe, os modelos que você criou até ter a sua criança, se é a sua criança, tá bom? Se harmoniza, vai dar tudo certo, a criança vai ficar curada completamente, tá bom? Dá tempo para mais um? Então vamos lá. Tem uma pessoa que se titula eu. 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 É porque o que ela tem, eu tenho. Ah, é? Ah, é verdade, é verdade. Então veja, eu não sei o que é eu, se é um homem ou se é uma mulher, não é eu, a, eu, o. Mas vamos lá. A pergunta é muito legal. Tem muita gente que tem isso, que o Luiz trabalha com isso, olha só. Porque ele descobriu que tinha isso. Hiperestesia. Hiperestesia é um dos temas da parapsicologia, por exemplo, quando a gente fala de telecinese, quando a gente fala de telemetria, quando a gente fala de telepatia, tudo isso vem da parapsicologia, que é além, e que tem a hiperestesia. Agora eu vou falar, um monte de gente vai se identificar. O que é a hiperestesia? Você está conversando com uma pessoa, ou até sem tocar, mas às vezes você toca, tá? Tudo que a pessoa tem passa para você, não é? Então é assim, é maluco, é maluco. Você está conversando com alguém, você nem sabe que ela está doente, ela nem está demonstrando, daqui a pouco você sente uma dor no peito. Quando você vai ver, a pessoa tem um problema cardíaco, e você que sente a dor no peito, isso é só um exemplo. E tem muita gente que tem a hiperestesia, e passa mal em muitos lugares que frequenta, e até gente da família que chega, e a pessoa fica com dor de cabeça, passa mal, enjoo, até que de repente... Até que aprende a lidar. Foi mostrado para o Lu que ele tinha, que ele tem a hiperestesia. O que é sinestesia? Que é aquela coisa de perceber o outro. Hiperestesia é perceber o outro, às vezes, numa ligação telefônica. Você capta a dor, os pensamentos, as energias, e não consegue interpretar. Às vezes não sabe. Então, o que acontece com o Lu? Ele descobriu que ele tinha que trabalhar de ajudar as pessoas. Aliás, esse fim de semana, se você me permite... Claro. Esse fim de semana eu participei de um encontro de jovens, que são de crianças, de 4 até 15 anos, no JJT, de Escoteiros. Pessoal do Rádio Amador, né? Eu sou o Rádio Amador, e eu faço parte da RER, que é a Rede Estadual de Emergência de Rádio Amadores. Isso como voluntário da Defesa Civil, e nós fomos, junto com o meu amigo, que é o meu coordenador da M4, o Pepsilon 2 Delta Sierra Alfa, o Daniel. Daniel. A participar desse movimento, que seria uma simulação de catástrofe e de tragédias. Foi aqui em São Paulo. Gente, foram mais de 300 crianças. A minha cabeça pirou, assim, de ver aquelas crianças, a alegria. Algumas me deixavam tristes, outras me deixavam alegres. Porque, nossa, é um mundo diferente. Então, muito obrigado, Daniel. Você me proporcionou uma coisa muito gostosa. E você captou a energia de todo mundo lá, né? Nossa, de hora que eu saía de cantinho, porque dava dor, sentimento, eu saía de ladinho, assim, aí ficava respirando, aí voltava, e aquela coisa, sabe, a coisa foi real, a simulação. Mas foi muito bom. Pra quem conhece o Luiz, assim, de perto, às vezes parece que ele é durão, né? Durão. Mas eu sou meio bobo a respeito. Não, ele tem ascendente em peixes, ele não é durão, não. Ele é leão com peixe. Então, assim, às vezes ele tá durão, mas é porque ele tem um coração tão mole, que se ele não sair de perto, ele fica chorando. E ele com essa hiperestesia, como é que ele trabalha? Olha só, eu já vou responder pra você, que é eu. A hiperestesia dele tá sentado assim, ele é psicanalista, e linguagem do corpo, ele tá lá, ouvindo a pessoa. Dá que uma vez ele falou assim, pra uma moça, nossa, você tá com um problema aqui embaixo, né? E ela olhava pra ele, eu não sei, é uma coisa que eu tô sentindo aqui, mas eu não sei explicar, porque não era intestino. Aí ela falou, claro que você não sabe o que é, é que você não tem útero, eu tenho problema no útero. E aí eles riram. Então, assim, ele capta, traz pra ele, avisa a pessoa, bense ou tira as energias, ensina a pessoa como mudar pra se curar, só que a cada intervalo de atendimento, ele vai pro sol, ou ele recua, e ele faz oração, ele se bense, ele tira aquela energia, que fica em print, né? Que fica das pessoas nele. Então, a hiperestesia é pra trabalhar em prol. E cuidado, não pode mesmo frequentar certos lugares, porque isso é um dom. E não tente tirar esse dom de você. Não, nunca. Não pode. Não pode. Porque aí você fica doente. Ele aprendeu a se limpar, a voltar para o equilíbrio no alinhamento. Isso faz o programa mais voltado pra isso. Isso, poderemos fazer. Tá bom, gente? Então, um beijinho, agora ele vai dar a agenda pra vocês. Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, palestra e cursos lá em Itajaí. O curso é o normal, Linguagem do Corpo. Santa Catarina. E o Ministério do Universo em Santa Catarina. Nos dias 17, 18 e 19, também palestra e curso de Linguagem do Corpo, mas em Lisboa, Portugal. No Hotel Roma. No Hotel Roma. Nos dias 25 e 26 de novembro, o curso de Linguagem do Corpo e Mistérios do Universo é em Piracicaba. Interior de São Paulo. Nos dias 2 e 3 de dezembro, em Maringá. Estaremos lá em Maringá com a Lucrécia, onde dará o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Paraná. Paraná. Em janeiro, dia 10 de janeiro, na quarta-feira, começa o curso de Linguagem do Corpo com abordagens psicanalíticas. É de um ano e meio. Toda quarta-feira, com a Cris e Equipe. Somente presencial e... Não pode faltar no primeiro dia de aula. Exatamente. Se você faltar no primeiro dia de aula, não pode continuar. Não tem como entrar depois. Não sou eu não. Porque fecha uma egrégora. Entendeu? Nos dias, no dia 11, que é no dia seguinte, na quinta-feira, começa o curso de Linguagem do Corpo para a área médica, somente presencial. Então, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, pessoal da área da saúde devidamente formado. É a área médica que trabalha com o paciente, direto, que trata o paciente, da área médica. Porque muita gente de outras questões que ajudam as pessoas... Até pediram, mas não querem, mas não podem. É a área médica. E a gente até analisa a situação. E o conteúdo programático deste curso para médicos está no nosso site, que é www.linguagendocorpo.com.br. Qual é o outro telefone? Ah, agora inverteu, né? 011-5574-9010. Qual é o outro telefone? Ah, é o 5083-8948. É esse? É esse aí. E o site é o de novo, www.linguagendocorpo.com.br. Tem mais um minuto ou não? Acabou já. Não, está quase em cima da hora. Está quase em cima. Então, tá. Então, só lembrando, gente, que o curso que começa no dia 10, que é o curso que eu dou todo ano, é aberto a todas as pessoas, não importa a tua formação. Isso. É só para, acima de 14 anos de idade, já pode fazer o meu curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas que começa dia 10 de janeiro. De janeiro. Abril 2024. Califórnia. Estaremos em Califórnia com a querida Fernanda em São Francisco, dando o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo e pega pelo site aí. Está bom, gente? É isso. Um beijo no coração de vocês. Paz profunda. Paz profunda. Muito obrigado.